Agora são 15 horas, resfriou um pouco, tá, aquilo é um boi, vocês sabem, né gente, a diferença, aquilo pode confundir uma égua com um cavalo, aquilo é um boi, tá, e isso aqui é uma novilha, como é que a gente sabe a diferença, uma novilha com uma vaca, pelo tamanho do Uber, ou uma vaca solteira, né, pra saber, enfim, tô subindo, porque tem que contar um negocinho pra dona mãe, que só lá em cima eu pego sinal de internet, mas veja que eu tô subindo bem devagar, Julieta e eu, tamo tranquilo, sem fazer muito esforço, e, cara, eu acho esse visual muito bonito, muito bonito mesmo, aproveitar aqui, nesse vídeo não vai rolar geopolítica, vou falar um pouco de agroecologia, não é o que você pratica aqui, se fosse minha, cara, esse lugar seria perfeito, agroecologia, perfeita, perfeito, perfeito, já tem uma floresta secundária boa, aqui o eucalipto, gente, a plantação de eucalipto é uma coisa do mal, o eucalipto em si não, o eucalipto, dentro do sistema agroflorestal, ele é uma planta muito interessante, deixa eu explicar pra vocês o motivo, a raiz dele, ele vem da Austrália, que é um país que consegue ser mais seco do que a Argentina, então, a raiz do eucalipto vai muito fundo, as plantas do cerrado também, de modo geral, o mínimo para uma árvore adulta, é o tamanho do tronco, o tamanho da parte superior, então, você vê uma árvore no cerrado, adulta, porque o juvenil é duas, três, cinco vezes maior que a planta, por isso que as árvores do cerrado demoram tanto pra crescer, elas crescem em primeira raiz, exatamente por causa disso aqui, a estação das secas, certo, a estação das secas, na seca, às vezes a planta tem que passar cinco meses sem água, então a única maneira dela sobreviver, é ter raiz profunda, bom, a estratégia do eucalipto é mais ou menos parecida, só que as raiz dele são ultra profundas, então, um pé de eucalipto aqui, outro ali, no meio do sistema agroforestal, é ótimo, basicamente ele pega nutriente, quase na rocha mata, de tão profundo, e traz para a superfície, e devolve esses nutrientes na forma de folha, então é como se você fizesse um arado, você passasse um arado de 10, 15, 20 metros de profundidade, você está trazendo nutriente lá do fundo do solo, para a superfície do seu solo, então, uma monocultura de eucalipto é ruim, eu não preciso dizer isso, ainda que tenha como vantagem, que cada hectare de plantação de eucalipto, preserva de 20 a 50 de cerrado nativo, porque ele fornece muita madeira, e as pessoas precisam de madeira, precisam de lenha, isso é um fato da vida, não dá para fugir disso, então, assim, a monocultura de eucalipto, ela não é boa, uma paisagem só de eucalipto é péssima, mas uma moitinha de eucalipto ali, plantaçãozinha colar, e principalmente, o eucalipto no meio do sistema agroflorestal é bom, olha esse solo aqui, esse solo aqui está devastado, faz 30 anos, e ele ainda não foi recuperado, então, assim, fosse meu, tacava guandu, feijão de porco, aqui, gliricida, porque resiste bem a seca, ou se eu estivesse com pressa mesmo, enchia isso aqui de mamona, mamona é ótima para recuperar solo, ela é excelente, certo, você enche de mamona, e você faz o sistema agroflorestal, mamona, guandu, feijão de porco, gliricida, e isso aqui, em pouco tempo, isso recuperaria, que as pessoas, os agrônomos, o problema dos agrônomos, somente esses, da, vou colocar, como é que eu coloco, no estilo viçosa, agrônomo estilo viçosa, eles encaram o solo, que é uma coisa, que você corrige quimicamente, mas o solo, é uma estrutura viva, antes de tudo, você corrige ele biologicamente, a planta, gente, vocês enxergam a planta, isso aqui é uma planta, essa não é a parte, a parte principal da planta, a parte principal da planta, que se comunica com outras plantas, que faz simbiose, isso aqui é uma simbiose, isso é uma micorriza, todas as plantas de serrado, não tem micorriza, é muito difícil, uma planta de serrado, que não tem micorriza, micorriza ajuda, absorvendo nitrogênio, você tem exomicorriza, que é a que fica por fora, no tronco, mas mais importante, são as endomicorrizas, que ficam por dentro, então o serrado, tem várias estruturas, que permite absorver nutrientes, da maneira mais eficiente possível, e o eucalipto, embora seja australiano, tem espécies nas Filipinas, Nova Guiné, mas essencialmente, uma espécie australiana, ela tem essa capacidade extraordinária, de trazer nutrientes, muito profundo, então se você tem, igual ali embaixo, veja só, isso aqui, não foi ajudado, foi deixado ao Deus dará, não foi o suficiente, porque isso aqui, no passado, isso foi raspado, toda a camada superficial, do solo, horizonte A, foi por saco, é como se você matasse o solo, você fala, mas corrige com o adubo, não corrige, a vida do solo, é biológica, então você tem que tratar, a biologia do solo, para as suas plantas, para todo o sistema funcionar, precisa da biologia, é como se fosse um aquário, quem tem peixe, sabe do que eu estou falando, quem tem aquário, sabe do que eu estou falando, importa muito a biologia, importa muito a biologia, no solo também, você não trata um aquário, apenas quimicamente, precisa de uma biologia, com o solo é a mesma coisa, e o eucalipto aqui, ali, ele ajuda nessa biologia, é claro, a preferência, sempre tem que ser planta nativa, mas, você pode introduzir algumas espécies, na verdade, a humanidade, vem fazendo isso, há milênios, é um dos segredos, da nossa sobrevivência, e o sucesso, enquanto espécie, em traduzir, mas sempre priorizando, as espécies nativas, que são mais adaptadas, ao solo, ao clima, a tudo mais, quando, não sei que hora, eu vou poder enviar isso, mas eu espero que chegue, e espero que vocês tenham, uma ótima tarde, ou dia, ou noite, ou madrugada, não sei que hora, que a internet vai chegar, mas eu desejo o melhor, para todo mundo, e podendo, agrofloresta, agrofloresta é vida, lembrando que, ela tem um probleminha, tem as pessoas entusiastas, vamos substituir, todo o plantio convencional, por agrofloresta, não dá, sabe por que não dá, está vendo, esse pedacinho de terra aqui, a, a, chaca de São Wagner, sítio, deve ter, acho que, sete alqueiros, coisa assim, que tem toda essa baixada, tem gente para lá, acho que é sete alqueiros, seis alqueiros e pouco, não tem um ser humano, que consegue cuidar, de seis alqueiros e pouco, agrofloresta, exige uma quantidade enorme, de mão de obra, é trabalho constante, da manhã, até a noite, então, no máximo, isso aí que vocês estão vendo, essa parte aqui, da história, desse canto, é o que um ser humano, dá conta de cuidar, da agrofloresta, não é fácil, igual as pessoas acham, tipo, vou substituir, o Brasil, 100 milhões de hectares, por agrofloresta, eu precisaria, de 50 milhões de pessoas, e não tem tanta gente, assim, morando no campo, então, daria para abastecer, a população brasileira, daria, você consegue alimento, para abastecer, toda a população brasileira, sim, para exportar, não, para exportar, não, então, o modelo, agroflorestal, é um modelo, de autossuficiência, não autossuficiência, do produtor, bem gerenciado, ele consegue abastecer, ele e a comunidade, em volta, certo, mas, produzir a quantidade, o Brasil, não produz alimentos, o Brasil produz ração, para animais, é isso, na verdade, graças à lei Candia, que valoriza exportação, sem industrialização, sem gerar emprego e renda, o Brasil produz ingrediente, para outros países, gerarem emprego, fazendo ração para animal, não ia fazer tanta diferença, mas, a agrofloresta, exige muita mão de obra, então, a área plantada, teria que ser reduzida, umas, oito vezes, que seria fantástico, porque, a natureza voltaria, a natureza volta, ela é capaz de se recuperar, seria fantástico, por isso, seria extraordinário, extraordinário, mas, para isso, o Brasil, tem que se levar, da praga existencial, desse país, que é o agronegócio, que é, a mineração, e a agropecuária, para exportação, para alimentar os outros, os animais dos outros, isso teria que ser rompido, isso teria que ser rompido, não custa sonhar, meu sonho é esse, mas, ou é agrofloresta, ou é agronegócio, os dois não dá, não dá para você imaginar, uma agrofloresta exportadora, não dá para imaginar, um país soberano, livre, com agronegócio, o agronegócio, é a nossa praga, Deus deu sete, pragas para o Egito, e o demônio, deixou algumas para o Brasil, o agronegócio, é a principal delas, certo, então é isso gente, até não sei que horas, fui.